Vamos abrir nossas Bíblias, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, pensar um pouquinho nesse texto, versículo 1 até o versículo 11. Carta aos Filipenses, capítulo 3, carta aos Filipenses que é conhecida como uma das cartas, a carta inclusive mais pessoal, mais carinhosa, dentre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, conhecida como a carta da alegria, por diversas vezes nessa carta Paulo se referia a alegria, alegrem-se no Senhor, mas tem coisas muito interessantes a vermos na palavra dele, vamos acompanhar a leitura, Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim, finalmente meus irmãos alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição, dentre os mortos. Queria dizer, é muito interessante, porque filipenses, filipenses foram os primeiros na Europa a receber o testemunho do Evangelho, durante a segunda viagem missionária de Paulo, e embora essa carta fale muito sobre alegria, como nós vimos, por exemplo, aqui no versículo 1, alegrem-se no Senhor, mas o que levou Paulo a escrever essa carta, e o que levou a ser conhecida como a carta alegria, mas há um outro tema muito importante aqui, que é destacado em toda a carta, inclusive no capítulo 2, que é o próprio Senhor, não é à toa que Paulo coloca essa alegria, baseada no Senhor, alegrem-se no Senhor. E o grande tema que permeia toda essa carta, é o tema da humildade, é muito interessante isso. E por que Paulo falar de humildade para os filipenses? Cidade de Filipos, ela era uma colônia oficial romana, onde os seus moradores eram isentos de tributos, eles tinham uma forma autônoma de governo, eles tinham o seu próprio governo, e eram tratados como plenos cidadãos romanos, desfrutavam de plena cidadania, embora eles tivessem um governo próprio. E isso era tão forte, que não havia uma população judaica expressiva em Filipos, pois até mesmo, não existia sinagoga, onde Paulo pudesse pregar o evangelho, como vinha fazendo em outros lugares, onde a estratégia era, começar por uma sinagoga, para depois alcançar os gentios. O primeiro ao judeu e depois ao grego, não aconteceu em Filipos. É possível, por Paulo falar tanto de humildade nessa carta, que esse orgulho romano ainda tomasse conta, inclusive da vida dos crentes em Cristo Jesus daquela cidade. Como Paulo soube dessas e outras coisas a respeito da igreja de Filipos? Filipenses 2, 25 a 30, nos diz que Epafrodito foi quem levou os donativos da igreja para o apóstolo, e consequentemente, com toda certeza compartilhou um pouco da situação da igreja, da realidade da igreja, da vida da igreja. E a partir desse contato com Epafrodito, Paulo escreve essa carta, encorajando os irmãos a uma vida de humildade. Paulo agradece a igreja pela sua generosidade, mas ele procura também encorajar a perseverança, nos traços positivos e oferecer correção, para as áreas nas quais a igreja se achava deficiente, dentre uma dessas áreas, nós temos aí a humildade. Falando um pouco sobre humildade, algumas perguntas surgem à nossa mente. Como podemos viver a vida cristã com humildade? O que nós pensamos? O que você pensa sobre humildade? Deixa eu colocar essa pergunta de uma forma diferente. Dos desafios mais difíceis da vida, dos desafios que você enfrenta hoje, você vê o reconhecimento da sua insuficiência e incapacidade como uma ajuda ou como um obstáculo na sua vida. Seja qual for a insuficiência que sinta a respeito de si mesmo, você, ao pensar sobre esse sentimento de insuficiência, qual é a conclusão que você chega? a conclusão de que essa insuficiência, ela é parte do problema, ou ela é parte da solução? É provável que essas perguntas não sejam tão importantes quando as coisas vão bem. Mas eu sei que sua avaliação dessas questões aumenta quando a vida fica, inclusive, difícil. Em especial, quando a dificuldade surge do seguir a Cristo. E aí que essas questões começam a surgir na nossa mente. É quando nós precisamos repensar a respeito das nossas atitudes, das nossas motivações, e avaliar a nossa vida. Por isso eu quero, nesse texto, avaliar dois caminhos que Paulo estabelece muito claro. O primeiro deles é o caminho do orgulho, que nós vemos nos versículos 1 a 6. É interessante como Paulo coloca essa questão do caminho do orgulho aqui. Paulo vai mostrar o caminho do orgulho através de alguns dos mestres, inclusive, presentes na igreja de Filipos. Paulo estava preocupado com eles. Ele sabia que o ensino falso engana esses cristãos. Olha a advertência que ele vai dar nos versículos 2 a 3. Ele vai dizer, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Haviam falsos mestres, ensinando, de que, para eles serem aceitos por Deus, era necessário que eles passassem pela experiência da circuncisão. Pelo ritual da circuncisão. Mas aí Paulo vai estabelecer a verdade no versículo 3, dizendo, pois nós, os crentes em Cristo Jesus, os que confiamos no Senhor, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Paulo estabelece de uma forma muito clara aqui, que essa exigência dos falsos mestres, era algo falso, e até mesmo destrutivo. Pessoas que, tinham como elemento comum, a confiança no eu. Não uma confiança em Cristo. uma confiança que estava baseada no poder deles de realizar. Mas não na promessa de Deus de dar e de capacitar para que nós façamos. Paulo estabelece aqui então a atitude das pessoas que seguem o caminho do orgulho. Pessoas cujas coisas materiais tomam conta do seu coração e da sua mente. E que são o tempo todo consumidos pela sua posição, pelas coisas terrenas, por aquilo que eles são em si. E de forma irônica, as pessoas orgulhosas gloriam-se do que deveria causar vergonha. Os seus supostos registros de obediência e daquilo que eles fazem. Esse era o caminho que os filipenses estavam tendo oportunidade de conhecer. E que com certeza devia haver uma tremenda pressão, para que seguissem esse caminho pernicioso do orgulho. E aí é muito interessante como Paulo vai combater isso. Paulo pensando inclusive sobre a sua vida, em relação a esses falsos mestres. Paulo vai fazer, vai com certeza colocar e pensando, olha, eles se acham os tais? Peraí, deixa eu colocar um pouco daquelas credenciais que eu tinha. Para que eles vejam, que esse não é o caminho. É o que nós encontramos nos versículos 4 a 6, quando ele vai dizer, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai dar uma lista de, várias coisas, a qual ele tinha como posição e como motivos de orgulho. circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Alguém que sabia da sua linhagem, alguém que sabia da sua posição, alguém que segundo aquele costume, fazia parte. ainda vai dizer, ele ainda vai dizer, quanto a lei, fariseu, sou do grupo mais extremo, dos mais extremistas no cumprimento da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. ou seja, eu era tão zeloso pela lei judaica, eu era tão zeloso pela religião judaica, ao ponto de perseguir, a aqueles que se opunham à religião judaica. Eles se acham os tais? Peraí. Não. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, alguém que, sinceramente, tinha como objetivo cumprir toda a lei, e que vivia em busca disso. Que buscava, mesmo antes de conhecer a Cristo, mas viver uma vida, irrepreensível. Uma vida livre de culpa. Paulo vai dizer, olha, tudo isso, era para mim motivo de orgulho. Orgulho. Mas são coisas, que ele vai dizer mais para frente, são coisas as quais eu, renunciei em todas elas. Então, Paulo está dizendo aqui, que ele teria muito mais razões, para confiar na carne, do que eles. É por isso, que ele passa a listar, seus privilégios, como judeu. Mostrando as suas credenciais judaicas. Agora, é muito interessante, que ele faz isso, não para se orgulhar, mas para mostrar, que sabia, o que era ser um judeu, e deliberadamente, então, ele abandonou, essas credenciais, por causa de Cristo. Ele está mostrando, para esses falsos mestres, olha, se tem alguém, que sabe o que é ser judeu, sou eu. Porém, a luz do que Cristo, fez por mim, nada disso, vale a pena. Nada disso, vale a pena. não vale a pena, caminhar o caminho do orgulho, não vale a pena, viver uma vida, baseada, no seu próprio eu. Os falsos mestres, estavam confiados na carne, estavam confiados, nos seus rituais, confiados em cerimônias externas, em realizações humanas, em posições. Contudo, Paulo vai dizer, que a igreja é o povo, que põe a sua confiança, em Deus, e a sua fé, na pessoa bendita de Jesus. Naquele, que foi humilde, que se humilhou, vindo a ser servo, como ele disse, no capítulo 2, que sofreu, inclusive, morte de cruz. Aquele, a qual Deus, o exaltou. nós somos, o povo de Jesus, e que não devemos, basear nas nossas posições, não devemos nos basear, na nossa carne, até porque, Paulo deixa muito claro, como ele já disse, no versículo 3, o cristianismo, não é aquilo, que fazemos para Deus, mas o que Deus, fez por nós, não é a confiança, na carne, mas é a confiança, em Cristo. Nossa confiança, não deve estar, naquilo que fazemos, ou naquilo que deixamos, de fazer, mas no que Deus, fez por nós, em Cristo. havia um problema, de orgulho, e aí, Paulo a partir disso, vai estabelecer, o caminho, da humildade, Paulo vai descrever, o que aconteceu, quando ele, conheceu, a Cristo, Paulo vai dizer, que a centralidade, da sua mensagem, da sua própria vida, não é mais, a sua posição, como judeu, mas é Cristo, Cristo, Paulo para, diante disso, para avaliar, a sua experiência passada, e descrever agora, a sua nova fonte, de justiça, afirmando, os seus objetivos, como um cristão, no Senhor Jesus, Paulo vai perceber aqui, como, as suas boas coisas, e aquilo que era motivo, de orgulho, tudo aquilo agora, se tornou coisas, fúteis, e como sua suposta, justiça própria, era uma justiça, pecaminosa, Paulo vai dizer, que uma vez, que ele conheceu, a Cristo, uma transição, maravilhosa, aconteceu na sua vida, onde ele, perde coisas, mas ele ganhou, muito mais, do que ele, havia perdido, para começar, versículo 7, ele vai dizer, que perdeu, tudo que era lucro, para ele, pessoalmente, sem Deus, ele vai dizer, mas o que para mim, era lucro, passei a considerar, como perda, por causa, de Cristo, ele antes, era alguém, que se orgulhava, da sua herança, judaica, ele era alguém, que se orgulhava, das suas, realizações, religiosas, mas ao conhecer, Cristo, tudo isso, foi considerado, como, perda, ao comparar, esses tesouros, com aquilo, que Cristo, fez por ele, Paulo, percebeu, que todas as coisas, que lhe eram, mais valorosas, não passavam, de coisas, fúteis, versículo 8, ele ainda vai dizer, mais do que isso, considero, tudo, como perda, comparado, com a suprema, grandeza, do conhecimento, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem, perdi, todas as coisas, e olha a maneira, como ele coloca, essas coisas, do passado, eu as considero, como, esterco, para poder, ganhar, Cristo, aquelas coisas, aquelas posições, que ele tinha, como judeu, eram coisas, que antes, davam glória, para ele, glória pessoal, mas eram coisas, que não glorificavam, a Deus, era lucro, só para ele, mas um lucro, egoísta, que só fortalecia, o seu ego, Paulo vai dizer, não, diante de Cristo, isso não vale, mais nada, a luz do exemplo, de Paulo, que ganhamos, quando cremos, em Cristo, versículo 8, ele vai colocar, o conhecimento, do próprio Senhor, ele vai dizer, olha, considero, comparado, com a suprema, grandeza, do conhecimento, de Cristo, Cristo, que é algo, muito maior, do que o conhecimento, sobre Cristo, muito maior, do que qualquer, outro conhecimento, que venhamos a obter, porque, é ter um relacionamento, com Jesus, pela fé, relacionamento, pessoal, a salvação, é conhecer, a Cristo, de maneira, pessoal, versículo 9, ele vai colocar, a justiça, de Cristo, ser encontrado, nele, não tendo, a minha própria, justiça, mas a justiça, que vem, mediante a fé, em Cristo, a justiça, que procede, de Deus, quando Paulo, creu em Cristo, ele perdeu, a justiça própria, justiça, baseada, nas obras, ganhou, a justiça, de Cristo, nossos pecados, foram colocados, na conta, de Cristo, na cruz, olha o que, que o próprio, apóstolo Paulo, mesmo, vai colocar, segundo a Coríntios, 5, 21, Deus tornou, pecado, por nós, aquele, que não tinha, pecado, para que nele, nos tornássemos, justiça, de Deus, ele se fez, justiça, por nós, ele se fez, pecado, para que nós, então, obtivéssemos, obtivéssemos, a sua, justiça, versículos, 10 e 11, nós temos ainda, comunhão, com Cristo, para Paulo, a sua experiência, de conversão, não foi o fim, mas foi o início, foi algo tão extraordinário, que transformou a sua vida, uma experiência, que inclusive, continuou, enquanto esteve em vida, quero conhecer Cristo, poder da sua ressurreição, participação, nos seus sofrimentos, um relacionamento, constante, com ele, então, na medida, que ele andava com Cristo, orando, obedecendo, a vontade de Deus, buscando glorificar, o nome dele, na sua vida, Paulo, então, descobre um amigo, um mestre, um companheiro, constante, uma experiência, pessoal, na medida, em que o poder, de Cristo, o poder, da ressurreição, passou a operar, na sua vida, transformando, de glória, em glória, então, Paulo, agora, tem prazer, em viver, em humildade, por causa de Cristo, então, queridos, para acertarmos, na vida cristã, precisamos, renunciar, a tudo aquilo, que é motivo, de orgulho pessoal, na nossa vida, precisamos, abandonar, qualquer confiança, na carne, precisamos, confessar, o nosso estado, sem vida, e a total impossibilidade, de qualquer, realização, espiritual, de maneira nenhuma, a nossa vida, pode estar baseada, naquilo que fazemos, nas nossas capacidades, na nossa própria, justiça, mas, precisamos, nos basear nele, naquilo que ele fez, por nós, é ele, a razão, da nossa vida, é Cristo, e a sua obra, efetuada, por nós, na cruz, o que seria, de nós, sem ele, ficaríamos, ainda, gloriando, na nossa carne, buscando, posições, buscando, justiça própria, para no final, descobrirmos, que estamos, perdidos, sem Cristo, e perecermos, eternamente, no inferno, não, Cristo, é a razão, de tudo, e Paulo, coloca isso, de uma forma, muito clara, para os filipenses, e para nós, hoje, nós, precisamos, nos basear, nele, a nossa, justiça, está nele, nossa, confiança, deve estar, plenamente, nele, a nossa, dependência, deve estar, totalmente, nele, não, em nós, não, nas nossas, capacidades, não, na nossa, carne, nós, temos aqui, a luz, do exemplo, de Paulo, o desafio, de sepultar, o lixo, do orgulho, o lixo, da nossa, justiça, própria, para que, nós, vivamos, a luz, da glória, de Deus, para que, cresçamos, na graça, e no conhecimento, de Cristo, para que, cresçamos, de glória, em glória, e assim, Deus, seja, glorificado, em tudo, na nossa vida, aquilo, que era, motivo, de orgulho, Paulo, vai dizer, eu, considerei, como, perda, por causa, de Cristo, meu irmão, ou minha irmã, quais são, os desafios, que você tem, enfrentado, nesse tempo, diante, da sua vida, de um modo geral, dentro daquilo, que você tem feito, daquilo, que você tem vivido, quais, tem sido, as suas motivações, nós, temos visto, nossos estudos, da escola dominical, um dos grandes, problemas, dos fariseus, e mestres, da lei, é justamente, as falsas, motivações, motivações, erradas, e como, temos aprendido, no capítulo 6, de Mateus, chegou, a contaminar, a vida, de devoção, a Deus deles, contaminou, a oração, a ajuda, aos necessitados, e como, nós vimos hoje, o jejum, algo, que inclusive, já estava presente, muito antes, Isaías 58, traz um relato, muito claro, de que, daquele, único dia, dedicado, ao jejum, que era o dia, da expiação, quando o sumo sacerdote, entrava no santo dos santos, para, prover expiação, pelo pecado, do povo, naquele dia, se fazia o jejum, e naquele dia, havia toda uma devoção, mas como Isaías diz, no capítulo 58, os outros, 364 dias, do ano, eram vividos, debaixo de brigas, e rixas, de socos, de intrigas, de pecados, e eles se orgulhavam, daquilo, ao ponto, deles virarem, para Deus, inclusive, no seu jejum, dizer Senhor, porque o Senhor, não nos responde, Senhor, como o Senhor, não faz nada, como o Senhor, não fala, essa era a queixa, deles, porque eles faziam, tudo aquilo, motivados, pelo orgulho, eles baseavam, tudo aquilo, no eu, e aí, chegamos, ao extremo, daquilo, que acontecia, nos tempos, de Jesus, de homens, que até mesmo, nos jejuar, deixavam, de pentear o cabelo, deixavam, de colocar, um desodorante, botavam, a pior roupa, e iam para as ruas, anunciar, que estavam jejuando, para que as pessoas, olhassem para eles, e dissessem, oh, que espiritualidade, que vida espiritual, que homem crente, orgulho, orgulho, faziam aquilo, motivados, pelo orgulho, Paulo vai dizer, tudo isso é, esterco, diante daquilo, que Cristo, fez, por nós, vamos orar ao Senhor, se você pudesse, coloque de pé, e vamos, falar com Deus, que o Senhor, trabalhe o nosso coração, a cada dia, o Senhor, nos humilhe, o Senhor, a cada dia, quebra o nosso orgulho, a nossa confiança, no eu, e vivamos a cada dia, para a sua glória, nos humilhando, diante dele, oh Deus, nós queremos, bendizer o teu nome, nessa manhã, agradecer ao Senhor, estarmos aqui, oh Deus, reunidos, como tua igreja, como teu povo, para te adorar, para te buscar, obrigado Senhor, por tudo, já temos experimentado, nessa manhã, tempo de escola bíblica, aprendendo a tua palavra, tempo de comunhão, oh Deus, café da manhã, obrigado Senhor, por esse culto, e agora Senhor, a olharmos, para a tua palavra, e sermos desafiados, oh Deus, a uma vida de humildade, a trilharmos, oh Deus, o caminho da humildade, não trilharmos, o caminho do orgulho, oh Pai, nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor, oh Deus, trabalhe em nossas mentes, nossos corações, nossa vida, nos humilhe, oh Deus, para que a cada dia, vivamos em humildade, vivamos consequentemente, para a tua glória, oh Deus, não permito, oh Deus, que a confiança no eu, a confiança na carne, a confiança nas nossas, posições, naquilo que adquirimos, tome conta, do nosso coração, mas que oh Deus, as nossas, intenções, as nossas motivações, elas sempre sejam, baseadas, oh Deus, naquilo que Cristo, fez por nós, para que assim, oh Deus, vivamos em humildade, vivamos, oh Deus, em novidade de vida, não vivamos em orgulho, oh Deus, nós sabemos que, por nossa própria natureza, nós somos orgulhosos, nosso coração, ele sempre quer viver em orgulho, quer sempre se basear, no eu, mas oh Deus, nós queremos basear, no Senhor, queremos depender, do Senhor, e queremos oh Deus, a cada dia, reconhecer, a nossa humildade, a nossa dependência, do Senhor, Pai, cuida de nós, trabalhe em nossos corações, transforma-nos, oh Deus, ao teu caráter, para que, oh Deus, possamos ser, assim como o nosso Senhor, aquele que foi, manso, e humilde, de coração, é o que nós te suplicamos, oh Deus, no nome do Senhor Jesus, Amém.